Salve a Mãe Imaculada, Senhora de Aparecida Em teu ventre concebeste, Aquele que é o amor da vida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Mãe da vida, Mãe amada, Senhora de Aparecida Sempre virgem, sempre santa, E deixo sim por toda a vida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Mãe da sua justiça levada, Senhora de Aparecida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Mãe do Redentor Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe do Redentor. Obrigado.